Galera, vamos com calma, vamos com calma para você poder entender o passo a passo de uma parede. Bom, eu já fiz vários vídeos, mas tem muita gente nova chegando no canal, tá? Aliás, sejam bem-vindos vocês aí os novatos. Aqui eu vou mostrar umas coisas para vocês aqui, acabei de botar esse tijolo aqui, primeiro de tudo, você tem que ver se o tijolo está no prumo, tá vendo lá? Dá uma olhada ali, seria a mesma coisa que isso aqui, seria a mesma coisa que isso aqui, se você olhar aqui o prumo, vê se tu consegue pegar de lado, mestre, para o pessoal ver, daqui ó, pega daqui de onde eu estou, para lá. Primeiro de tudo, o tijolo tem que estar aprumado, tá? Então aqui ó, dá uma olhadinha ali ó. Você vê que esse tijolo é um pouquinho torto, tá vendo? Então se a gente fosse basear por aqui, ele está muito fora. Então como esses tijolos são muito tortes, a gente usa isso aqui ó. Ó. Tá vendo ó, 100%, e tem que estar 100% aqui também ó. Só não vai ficar se o tijolo for, aí ó. Tá vendo aqui? Aqui está pedindo para fazer o quê? Está pedindo aqui ó, para dar uma levantadinha. Então o que a gente vai fazer? Vai dar uma batidinha aqui ó. Pronto. Aí ó. Deixa eu ver, espera aí. Beleza pessoal, agora olha só. Fizemos aqui, agora o próximo passo é buscar o alinhamento. Então, daqui a pouquinho eu volto com mais. Mestre.